O concurso Escola Alerta incentiva todos os anos alunos e professores a tornarem o meio escolar mais inclusivo. Os prémios da edição 2011-2012 já foram entregues e nós quisemos conhecer os vencedores. Este ano foi o Centro Cultural de Miradairo o palco escolhido para a entrega dos prémios Escola Alerta, casa cheia para conhecer os projetos concorrentes trazidos por alunos de todo o país. Ano após ano, as escolas portuguesas tornam-se mais abertas à diferença e são os próprios alunos que promovem essa mudança. Alguns começaram bem cedo. Andávamos ainda na pré-escola. Foi aí que conhecemos o nosso João Augusto. Não sabíamos nessa altura o significado da palavra deficiência. Nem nos importávamos muito com isso. A Escola Básica Nº 2 de Avelar, em Ancião, levou para casa um primeiro prémio na categoria 1º e 2º ciclo. O nome do projeto? Barreiras Físicas Não Obrigado. O João Augusto convive com eles desde os 3 anos de idade. Mas este ano, sensivelmente, no fim do primeiro período, a nossa turma acolheu mais uma aluna, também com mobilidade condicionada, a Helena, que se juntou ao grupo e, portanto, já não havia trabalho para fazer só para um aluno. Eram dois alunos com necessidades e a turma entendeu que estava na hora de fazer alguma coisa. Já tem muita experiência no assunto, resolveu não mostrá-lo. Achamos que os nossos colegas têm o mesmo direito que nós. Fizemos rampas nos sítios onde os nossos colegas não podiam passar. Tínhamos mesas adaptadas para eles. Foi divertido e complicado. Mas nós conseguimos atravessar as dificuldades. Desde 2002, que alunos e professores fazem o levantamento de barreiras físicas e sensoriais no meio escolar e depois o transformam em espaços mais inclusivos. A iniciativa é do Instituto Nacional para a Reabilitação, que assim conquista as novas gerações. Este ano, pela primeira vez, o regulamento teve uma inovação. Tendo Portugal, no ano em que estava a apresentar o relatório da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência às Nações Unidas, de dar essa transversalidade e ligando o prémio precisamente à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Acho que foi uma aposta ganha por parte do INR. Tivemos hoje aqui a prova dada. Houve a participação de 63 escolas distribuídas pelos vários distritos e regiões autónomas. Foram entregues 75 candidaturas. Continua a incidir na questão das acessibilidades, que é bastante relevante e importante e sempre foi um lema importante deste concurso. Embora tenha havido uma diversificação progressiva, principalmente este ano em que o regulamento deu um enfoque maior ao desenvolvimento dos princípios constantes da Convenção das Nações Unidas. Vila Real e Amadora conquistaram os 2º e 3º prémios com a Igualdade de Direitos para Todos e Eu Tô Eu, Nós Vós Eles. Na categoria dos alunos mais velhos, do 2º ciclo e secundário, o 1º prémio foi para Ponte Lima com uma escola à minha altura. Primeiro, não conseguia chegar ao quadro. Segundo, era muito difícil eu me sentar na cadeira, não conseguia chegar às casas de banho. Nem aos lavatórios, mas agora consigo com os tratos que me fizeram. Não encontramos apenas barreiras na sala de aula ou então nas casas de banho, mas na cantina, na papelaria, no bar, entre outros locais. O que é necessário agora é que hajam verbas para adaptarmos toda a escola. O 2º e 3º prémios nesta categoria foram para a Moita com a Deficiência Não Contagia e para a Proença Nova com Respeito à Diferença. E houve ainda uma menção honrosa para a Escola Profissional de Mértola. No próximo ano letivo, o concurso Escola Alerta deverá voltar a mobilizar os mais novos para a criação de ambientes para todos. A Bolsa de Mértola Now Legenda Adriana Zanotto